Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com aquele amor de sempre, com muito, muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseado, claro, no nosso amado Evangelho, luz e paz para o seu coração, para a sua vida, você já sabe, né? Entra no site institutonamastê.com.br e manda essas perguntas maravilhosas que vocês enviam aqui para mim, porque permite que a gente aprenda junto, eu aprendo muito com vocês, pode ter certeza que vocês me ajudam muito ao colocar as perguntas, né? Ao abrir o seu coração. E aqui a gente, com muito carinho, muito respeito, procuramos aprender, né? E passar por essa estrada, né, gente, da vida junto com vocês, sempre com a presença de Deus nas nossas vidas. Hoje eu queria responder uma pergunta relativa à nossa ouvinte Larissa. Ela conta que foi diagnosticada com câncer. e, bem, ela me fala que tem histórico, né, grande, familiar, de câncer na família, em que teve pessoas que desencarnaram, né, parece que foi o pai dela, e especificamente teve uma ou duas pessoas que se recuperaram. Então, é como se o câncer fosse presente, e é um fantasma. E ela queria entender por que isso, se tem uma correlação, e em especial como ela deve encarar esse processo. Nossa, Larissa e amigos, eu achei até interessante a sua pergunta, por quê? Eu tive, vocês que me acompanham sabem, eu estava agora em Salvador, né, ontem, era Cajú e Salvador, atividades espirituais, e uma mulher me procurou para dar um depoimento de uma pílula, que ela escutou, uma ou duas, não sei, um tempo atrás, falando sobre câncer, em que ela me fez essa pergunta muito parecida com a sua. E ela contou para mim como fez a diferença para ela vivenciar o processo depois daquela pílula. Poxa, eu fiquei muito feliz, muito emocionado mesmo, porque ela estava bem, veio me dar um abraço, né, aquela energia maravilhosa de gratidão. E se a gratidão dela era grande, ela não calculava a minha, né, a Deus, e em especial a ela própria, pela generosidade. E é muito interessante, né, porque a minha mãe desencarnou com câncer. Veja só. Então, muitas vezes, a rosa que ilumina o jardim, de uma determinada maneira, pode iluminar um outro jardim, de uma outra forma. O que eu quero dizer com isso? Se eu pudesse te dar um conselho, e quem sou eu, eu lhe diria, não se preocupe com o câncer, mas sim com quem você se torna, enquanto você vive essa experiência. Porque, meus amigos, essa é a única experiência que realmente vale a pena na vida. Vive uma vida bem vivida. Todo processo, todo rótulo, ele se faz vão com o passar do tempo. Pessoas desencarnam todos os dias pelas coisas mais comuns. Tem gente que tropeça das próprias pernas, bate a cabeça no chão. Pessoas que têm mortes, sabe, assim, completamente fora do tradicional. Ao passo que tem pessoas que passam por dificuldades profundas, cirurgias, sofrem diversos tipos de problemas físicos, às vezes até baseados em violência, e estão aí sobrevivendo, e esticam ao máximo, né, seu período de vida física na Terra, além do que se imaginava. O que eu quero dizer com isso? Ninguém desencarna antes da hora se realmente cumpre o seu caminho. Então, uma coisa é certa. Desencarnar todos nós vamos. É uma questão de como e quando. E o como e quando pertence a Deus, e não o nosso medo. É compreensível o medo do homem na Terra, porque a gente não é educado para falar sobre isso e pensar sobre isso. Inclusive, um dos tratamentos, o amigo espiritual que nos acompanha, falou fortemente com as pessoas desse respeito. Nós precisamos aprender a viver, em vez de ficar com medo da morte, mesmo quando aparecem doenças. E porque alguns nomes parecem ser mais feios do que outros, né, isso não significa que a pessoa vai desencarnar, ou porque você tem uma gripe, significa que você vai sobreviver. Simples assim. Então, voltando à sua pergunta, viva intensamente cada momento de aprendizagem, vá fazendo pensamento positivo, sabe, trabalhando cada chácara que você tem no seu corpo espiritual. Se não souber o que é isso, procure saber. Nós temos várias atividades, cursos, palestras, enfim, sobre isso. Você vai achar essa informação facilmente, né, nas redes sociais, no YouTube. Aprenda a harmonizar seus chakras, com muita luz, olha a Deus, sabe, vá valorizando cada dia, cada tratamento, cada quimioterapia, cada insight que você vai ter, porque o câncer está purificando a sua alma, como qualquer outro tipo de enfermidade tem o poder de purificar a nossa, nos estimulando a sermos melhores a cada dia. Ah, mas Ricardo, o câncer na minha família, a questão não é da sua família, é isso que as pessoas às vezes não entendem. O que que acontece? O câncer, ele pode sim ter fatores e tem fortemente hereditários, mas se você é atraído para reencarnar num histórico familiar de um grupo biológico que tem uma tendência a ter câncer, não é porque você necessariamente vai ter câncer por isso. Você foi atraído porque o câncer estava na sua programação reencarnatória para aprender com ele, o que não significa que ele vai ser o momento do seu desencarne ou não. Entendi ideia, gente? Por isso que eu citei para vocês um exemplo no início. Minha mãe teve o câncer, você desencarnou, isso está muito bem no mundo espiritual. Essa senhora que me procurou lá em Salvador, melhorou, vai estar muito bem aqui na Terra. Então, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Honestamente, e acho que isso não é importante, parece estranho falar isso, mas não é. Agora, o que vai acontecer agora, na minha alma, isso sim, é crucial e fundamental. Então, viva a vida de vocês da maneira mais leve possível. Entregue na mão divina, sabe? A certeza de que a vida bem vivida é sempre muito bem recompensada. E fiquem tranquilos, porque aquilo que é nosso, gente, sempre chega na hora certa. O recurso, o apoio, o auxílio, quando necessário, a cura, independente de diagnósticos. Desde, obviamente, que a gente faça a nossa parte. E sigamos da melhor maneira possível. Da minha parte, nós estamos aqui, nossa equipe. Vocês sabem disso. Temos o Evangelho agora, a gente está fazendo terça, quarta e quinta. Inclusive, amanhã tem, eu não fiz semana passada, porque eu estava viajando, mas voltei, estou aqui. Terça, quarta e quinta, seis e quarenta da manhã. Espero você na segunda edição do Bom Dia Prosperidade com o Evangelho no Lar. Essa versão, vocês vão amar. Sexta-feira, tem um tratamento à distância. Tem a pílula todo dia. Eu tenho certeza que do seu lado você tem grandes amigos. Através da sua oração, da sua fé, você vai atrair ótimos profissionais da área da saúde. Vai se tratar física, emocional, espiritualmente, e com a graça de Deus, o tempo vai fluir a seu favor, segundo as necessidades do seu espírito. E eu não tenho que pensar em outra coisa, a não ser a gratidão e de viver uma boa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Aquele beijo grande. E lembre-se, amanhã, acabei de falar, né? Bom dia, Prosperidade, seis e quarenta da manhã. Para você começar super bem seu dia comigo. E, ó, essa semana acaba, hein? A gente vai virar o terceiro lote. Nossa, a gente já está quase, né, no dia, no nosso start emocional. Aquele curso de três dias sobre as emoções inteligentes, autoconhecimento, estudando relações familiares, né, estudando relacionamentos profundos, enquanto o amor não vem, como lidar com ansiedade, depressão, aprendendo muito sobre o nosso inconsciente um final de semana inteiro para ajudar vocês a cuidar das emoções. Evento social, nós vamos ajudar sete instituições de caridade e um valor extremamente simbólico, né, em torno aí da casa dos cem reais, realmente para poder todo mundo, né, ter condição de participar. Então, venha, se inscreva, está virando aí o terceiro lote e aí já já é o curso, você não vai ter mais tempo de se inscrever. Combinado? Então, que Deus abençoe você e se proteja, muita luz e paz e obrigado a você. Compartilhe as pílulas. Até breve, até muito, muito breve.